E tem certeza que ele vai sair dessa, pela conduta que sempre teve, pela maneira que sempre viveu a vida. Mas isso é assim, talvez agora se haja um, de repente, um respeito maior, um pouquinho aquele cara que está ali, esses caras que eu me incluo, malucos, no campo, dirigidor na equipe, é uma pessoa terrível. Então todos nós estamos sujeitos a isso. Ontem o comentário era, será que é melhor ser mais louco ali fora, mais tranquilo? A gente não chega à conclusão que não sei se é melhor ser calmo ou botar para fora, entendeu? O importante é que na inicial ele se recuperou e nessa agora, apesar de ter sido mais problemático, ele vai se recuperar bem.